A primeira palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1, até o versículo de número 20. Ressurreição de Cristo, fundamento da nossa esperança. É o tema da nossa mensagem nessa noite. Ressurreição de Cristo, o fundamento da nossa esperança. Assentados como vocês estão, convido você a me acompanhar na leitura do texto, que inicia dizendo assim, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvo, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, porque que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolos, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Digo, portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém. Aleluia. A fé que você tem, ela é uma fé que irá com você só até o túmulo. Mudando as palavras, a fé que você tem, é uma fé temporal? É uma fé circunstancial? É uma fé que você revela a sua religiosidade, suas crenças? que você até profere, que crê em Deus, que utiliza, de certo modo, talvez manuseando um pouco mais, um pouco menos, as escrituras, que até canta algumas canções que fazem parte da história do povo de Deus. faz oração, quando vai viajar, Deus me conceda uma viagem segura, que eu chegue bem no destino. A sua fé é uma fé em que você professa que é em Cristo, mas é uma fé dessa natureza, com essa limitação, voltada mais para esse tempo, mais para essa esfera temporal, efêmera, que tem a ver com a nossa existência, ou a fé que você diz ter, ela vai um pouco além disso? Ela lhe possibilita vislumbrar aquilo que está do outro lado da montanha, o aguardar, o descortinar da história e o desfecho final da vitória de Deus, com o Cordeiro de Deus, com o povo de Deus. Que tipo de fé você tem? Temo que as nossas igrejas, que as nossas reuniões, em que comparecem as pessoas como nós aqui estamos, que a fé de muitas pessoas tem muito a ver com aquilo que o apóstolo Paulo disse, no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É uma expressão forte, vocês não acham? Mas que ao mesmo tempo ela, embora tendo sido dita já há tanto tempo, mas porque a palavra de Deus ainda nos chama para uma análise, para uma reflexão, para um olhar para dentro de nós, para avaliar a nossa vida, as nossas convicções, especialmente numa data como hoje, em que nós celebramos e falamos da ressurreição de Jesus. Talvez você está aqui, talvez você veio, talvez você tem vindo, talvez você vem e vai, e a sua fé, é uma fé que talvez te enquadra no que Paulo disse, nessa esperança em Cristo que se limita apenas a esta vida, e nada mais, nada menos, aliás, talvez um pouco menos. E nesse sentido, diz Paulo que se for esse o caso, se dirigindo àqueles irmãos da igreja de Corinto, eles eram, e Paulo se inclui, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê? Porque, de certo modo, a pessoa perdeu o tempo. Tem gente que fala assim, olha, se esse negócio da decisão, dessa relação com a religião, mesmo se não tiver nada depois das cortinas, valeu apenas, porque afinal de contas eu deixei de fazer um tantão de coisa, mas isso aí muita gente deixa de fazer, irmãos. Tem muita gente aí que tem uma vida ética ilibada, robusta, e que, no final das contas, no desfecho da história, elas terão que prestar contas a Deus. Mas a questão é, e eu e você? Como é que nós lidamos com isso? Qual o valor disso? Qual o sentido da nossa existência? Qual o sentido deste encontro em que nós reservamos a Deus esse tempo para lhe prestar culto? diante da chuva forte que vem para a nossa cidade, da decisão de Flamengo e Vasco, de Corinthians e o outro eu não sei quem, você mesmo assim rompeu e veio. Mas e se a sua vinda aqui tem a ver só com essa esfera temporal? Olha, estou dizendo a vocês, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nada mais experimentaremos, tendo sido tolido de muita coisa, de muitos prazeres que a vida traz, prazeres para a nossa carne, essa pessoa então perdeu o seu tempo. E numa linguagem dura, somos mais infelizes de todos os homens. Imaginem você que dentro da multidão, da vasta multidão de gente, de homens e mulheres, de crianças e adultos, Paulo está falando, nós entretanto somos os mais infelizes de todos os homens, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida. E eu me dirijo a você de novo, que tipo de fé você tem? Faz sentido pra você esta verdade que diz, que ressalta o fato histórico da morte de Cristo e também da sua ressurreição? E eu quero convidar você, nesse tempo que Deus nos dá, a olhar pra esse texto, num contexto que Paulo estava corrigindo equívocos, crenças distorcidas de uma igreja, de um povo de Deus, e que se fazia necessário, entretanto, voltar às escrituras, embasar a argumentação, o ensino a partir das escrituras e do evento histórico da morte e da ressurreição de Cristo, pra avaliarmos e sermos fortalecidos na nossa convicção de fé, na esperança que professamos ter. E aqui nesse texto, meus irmãos, que é o texto em que o apóstolo Paulo trata desse assunto da ressurreição, nas escrituras, do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, é o tratado mais extenso de Paulo e dos apóstolos sobre a doutrina da ressurreição. E aqui, não é porque Paulo não tinha outras coisas para dizer, não é porque se fazia necessário avançar e argumentar com embasamento bíblico, histórico, apontando para essa realidade futura daquilo que haverá de acontecer, para que os cristãos fossem fortalecidos na sua caminhada, para que a esperança que foi derramada por obra do Espírito Santo de Deus se tornasse ainda mais forte, mais pujante, mais vigorosa, diante de situações que acontecem, diante de dúvidas que surgem e que assaltam o nosso coração, se faz necessário olhar, acolher essa verdade novamente e permitir que ela alimente a nossa alma de novo e outra vez. E esse é um artigo de fé sobre o qual, sem ele, a esperança deixa de existir. essa perspectiva escatológica. O cristianismo histórico não existiria caso essa verdade não existisse. O cristianismo é o que é. A verdade cristã é da forma que é por conta do conjunto das verdades cristãs, morte de Cristo, sofrimento de Cristo, sepultamento de Cristo, mas essa coluna que dá sustentação a esse conjunto. daquilo que cremos e daquilo que é alento para a nossa alma e o nosso coração. Entretanto, note no texto com a sua Bíblia aberta que antes de Paulo tratar efetivamente do assunto, você vai perceber que Paulo vai trazer aqui quatro verdades logo na introdução sobre o Evangelho que ele anunciou àquela igreja. E aqui nós vamos ver essas quatro verdades, o Evangelho anunciado, o Evangelho recebido, o Evangelho perseverado e o Evangelho salvador. Vejam que Paulo se dirige àqueles irmãos e ele vem fazendo isso o tempo todo nessa carta, corrigindo os equívocos, aos desvios doutrinários que existiam dentro dessa igreja e ele se dirige dizendo assim, irmãos, venho lembrar-vos, venho lembrar-vos o Evangelho que que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos e retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. E o versículo três e quatro, Paulo faz um resumo da mensagem que ele anunciou. O que ele fala? Que ele entregou, ele não alterou, não acrescentou, nem diluiu a mensagem. Uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que versa sobre a morte de Cristo, que fala sobre o sofrimento de Cristo, sobre o sofrimento de Cristo em razão dos nossos pecados e Paulo fundamenta isso dizendo que essa é uma verdade escriturística, que foi uma verdade anunciada pelos profetas, que era conhecida do povo e que ele trouxe essa mesma verdade para aqueles que foram alcançados na cidade de Corinto. Paulo então fala, eu venho vos lembrar o evangelho anunciado. Vocês se lembram do evangelho que eu anunciei? O evangelho que eu anunciei para vocês contempla a verdade da ressurreição de Jesus. E este evangelho que eu anunciei a vocês foi o evangelho que vocês receberam. Isso se faz necessário, irmãos, porque Paulo vai trabalhar mais adiante nesse tratado, vai mostrar a incoerência daqueles irmãos que diziam crer na ressurreição de Jesus, mas entretanto não criam na ressurreição. Olha só que paradoxo. Aí Paulo fala, olha, o evangelho que eu anunciei, o evangelho que vocês receberam, ele traz no seu pacote, no seu bojo, todas essas verdades. Lembram-se disso, irmãos? Recordem-se e sejam recordados dessa verdade, mas esse evangelho anunciado, esse evangelho recebido é um evangelho que exige perseverança. Um cristão não é revelado só por conta da decisão inicial. Um cristão é evidenciado no momento que ele decide e no momento que ele se desenvolve, que ele avança, que ele não desiste, mesmo diante de tantas situações que surgem. Ele não abre mão, ele persevera. E esse evangelho é o evangelho salvador, por ele também sois salvos. Se retiveres a palavra tal como vô la preguei, não de outro modo, do jeito que eu entreguei para vocês, a menos que tenha escrito em vão. E que evangelho salvador é este, irmãos? Que evangelho é este que traz vida para o morto? Que traz esperança para aquele que não tinha esperança alguma? É este evangelho aqui que está no versículo 3. em versículo 4. Se alguém pedir você para definir o evangelho, você pode definir com aquela forma bem direta que nós temos. O evangelho é a boa nova. Agora, se você quer falar assim, olha, eu quero definir, quero contar para você do que se trata, o que é o evangelho. Aqui nós temos uma boa definição do evangelho. Paulo diz assim, antes de tudo, o evangelho salvador é este aqui. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que Paulo vai dizer com isso é o seguinte, que ele não fabricou essa mensagem, ele não inventou essa mensagem, isso não surgiu da cabeça dele, ele recebeu como verdade de Deus, que tem a sua fonte nas escrituras. E qual é o evangelho salvador? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. e aí o texto diz assim, segundo as escrituras, louvado seja Deus, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e novamente ele embasa novamente a sua argumentação falando que o evangelho foi esse que ele entregou para aquela igreja, segundo as escrituras. Irmãos, não tem nenhuma outra mensagem que possa redimir o pecador da sua condição de perdição. Você pode até achar bonito, nós podemos até num certo momento ficar seduzidos pelo pragmatismo que existe pela mensagem religiosa que vai permeando nossos arraiais e perto de nós aqui e ali e que as pessoas ficam, pulam diante das situações, das músicas que ouvem, mas se esse evangelho não for pregado não há salvação. é um evangelho anunciado, é um evangelho recebido, é um evangelho que exige perseverança, um evangelho perseverado, mas não é um evangelho também salvador, louvado seja Deus. É falar que na cruz Cristo levou os nossos pecados, mas é falar também que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Depois que Paulo lança esse fundamento, trazendo a memória daqueles irmãos para que eles rememorassem aquilo que eles ouviram, aquilo que eles receberam, aí Paulo então entra na argumentação para mostrar que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança. E aqui Paulo vai destacar três argumentos, três grandes argumentos para provar, embasar essa verdade de que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança. e o primeiro argumento que Paulo vai utilizar para subsidiar, fortalecer aquilo que aqueles irmãos já tinham escutado é a prova escriturística. A prova escriturística, como nós já lemos no texto, em que ele fala da verdade da morte de Cristo, do sepultamento de Cristo, mas ele fala também da ressurreição de Cristo ao terceiro dia conforme o ensino das escrituras. O que Paulo está mostrando, portanto, está evocando, é o testemunho das escrituras proféticas. Essa foi uma verdade anunciada, profetizada pelos profetas. Ela foi anunciada e encontra-se também o seu amparo nos livros poéticos. Eu cito aqui um texto, por exemplo, que nós temos dos Salmos, que aparece na argumentação e na pregação dos apóstolos no capítulo 2, no versículo 25 e 28, que é o Salmo 16, versículo 9. Ouçam o que diz o texto, alegre-se, pois, o meu coração. São palavras de Davi, Davi aqui é tido como profeta. E o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo servo veja a corrupção. essa é uma verdade que os apóstolos entenderam e que foi dita pelo rei Davi, que aqui exerceu o papel de profeta, falando que o nosso Salvador haveria de morrer, mas ele não experimentaria a corrupção, ele não ficaria no túmulo, ele venceu, ele está vivo, a morte não pode detê-lo, e portanto Paulo está dizendo, olha, eu quero trazer a memória de vocês o argumento das escrituras, as escrituras dizem, as escrituras comprovam, meus irmãos, nós podemos até não saber tudo o que acontece no mundo, aliás, há aqueles que digam que o mundo de hoje é o mundo dos especialistas, as pessoas acabam se especializando em determinada área do conhecimento, há muita coisa para saber, mas tem uma coisa que nós, os cristãos, precisamos saber, nós precisamos conhecer as escrituras, nós precisamos entender a razão da nossa fé, nós precisamos compreender o fundamento que sustenta as nossas convicções, você pode até não saber da resposta sobre todas as coisas, sobre as descobertas científicas, sobre um tantão de coisa que acontece numa velocidade incrível que nós não damos conta de acompanhar neste mundo da tecnologia, mas o cristão precisa conhecer as escrituras, os cristãos precisam compreender essas verdades que nós encontramos, que foram ditas a nós, que foram anunciadas a nós, e um teólogo do novo testamento sobre essa verdade, ele diz o seguinte, a ressurreição física e corpórea de Jesus dentre os mortos, era o refrão invariável dos apóstolos, eles anunciavam, eles criam, e a verdade que eles anunciavam tinha a ver com aquilo que as escrituras predisseram, mas o segundo grande argumento que eles utilizam, que Paulo utiliza aqui, é o argumento, é a prova histórica, o primeiro é o argumento a prova escriturística, o segundo é a prova histórica, versículo 5 ao versículo de número 11, nós já lemos, mas vale a pena você novamente colocar os teus olhos, e é interessante a forma como Paulo passa a argumentar, a se dirigir a esses irmãos, para comprovar e convencê-los acerca dessa verdade, aí Paulo evoca o testemunho histórico de um homem que fazia parte do colegiado apostólico, coluna da igreja de Jerusalém, coincido, liderança forte, homem que andou com o Senhor Jesus por três anos, que foi treinado pelo Senhor Jesus, e aí nesse contexto veja o que Paulo diz, e apareceu, qual é o tema aqui, irmãos, o tema é a ressurreição, e apareceu a Cefas, Cefas aqui, pode ser que talvez uma pessoa ainda não esteja devidamente familiarizada, é Pedro, e depois, aos doze, eu penso que aqui quando Paulo está fazendo a menção dos doze, ele está pensando já naquele que foi escolhido, antes do Pentecostes, porque vocês sabem que antes da ressurreição, o filho da perdição se perdeu como de fato predizia as escrituras, mas aqui Paulo está usando a prova histórica, ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos doze, agora note irmãos, nessa argumentação histórica, versículo seis, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, quando Paulo escreveu essa carta, o evento histórico da ressurreição, tinha mais ou menos aqui vinte e sete anos, vinte e sete anos, já tinha se passado vinte e sete anos, e Paulo então, além de evocar a pessoa de Pedro, Paulo evoca, fala assim, mais de quinhentos irmãos, viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto de entre os mortos, e quer saber de uma coisa, a maioria ainda vive, a maioria ainda está para dar testemunho daquilo que eles viram, é verdade que alguns já morreram, alguns já dormem, mas ainda tem uma grande fatia dessa turma, que presenciou, que esteve com o Salvador, que vira o Salvador, que sabe do acontecimento da morte, que sabe do acontecimento do sepultamento de Cristo, mas igualmente atestam a ressurreição do Senhor Jesus, Paulo continua, e no versículo de número sete diz assim, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, ele volta a intercalar este assunto, porque ainda há alguns dos apóstolos, é bem provável que nesse momento apenas Tiago, irmão de João, que tinha sido morto por Herodes, vocês se lembram disso, desse relato que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, alguns querem crer que esse Tiago talvez fosse o irmão de João, esse mesmo que eu estou falando, que foi morto, eu penso que é bem provável que ele esteja falando aqui de Tiago, meio irmão do Senhor Jesus, porque nesse momento havia se tornado um líder influente na igreja de Jerusalém, aquele mesmo Tiago que participou do concílio de Jerusalém, este homem está vivo, este homem lidera a igreja, então Paulo diz, olha, ele foi visto por Tiago, o meio irmão de Jesus que antes da ressurreição abrigava no coração ceticismo, que não se curvou dentro daquele contexto, mas após a ressurreição se torna um pregador do evangelho, um líder da igreja de Deus, ainda, Paulo então, depois de falar desse, Paulo evoca o seu próprio testemunho, versículo de número 8, quando ele diz assim, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, e esse, eu penso que Paulo está fazendo menção aqui, daquele acontecimento quando ele se dirigia à cidade Damasco, com autorização dos sumos sacerdotes para prender crentes, para levar crentes para a cadeia, para julgar, para sentenciar a morte, e então o Cristo ressurreto se põe no caminho de Saulo de Tarso e o vence e o derruba e o converte e muda a sua história de modo dramático, Paulo diz, eu o vi, eu o contemplei dentro de uma situação completamente diferente das dos outros, das experiências dos outros, mas é fato que Paulo está comprovando, portanto, que ele viu o Salvador, Vimos até agora que Paulo está argumentando, lançando, portanto, o fundamento argumentativo, no primeiro momento falando da prova escriturística, no segundo momento falando da prova histórica, ele ressuscitou, mas Paulo, irmãos, Paulo é um homem treinado, é um homem que tem uma mente versátil, preparado, ungido por Deus, preparado intelectualmente, conhecedor da sua época e do seu tempo e da mentalidade do povo, e dentro de um contexto em que estava tendo a influência, Paulo agora apela para a prova racional, não que os outros argumentos não tivessem elementos racionais, obviamente, argumento histórico tem a ver também com apelar para a razão, escriturístico igualmente, mas Paulo agora, ele vai usar o silogismo, a lógica, apelando e fazendo com que o povo caminhe com ele, raciocine comigo, pense comigo na incoerência daquilo que está acontecendo com vocês, em que vocês querem manter as coisas dizendo, nós cremos que Cristo ressuscitou, mas negamos a ressurreição, olha só que paradoxo, olha que contradição, é a mesma coisa ou a mesma coisa ou só para você perceber, se você encontrar alguém que professa ser cristão e ele diz assim, eu creio que Cristo morreu, mas exigir de mim que eu creia que Cristo ressuscitou, aí não, é uma contradição, não é cristão quem diz crer numa coisa e não crer na outra, não é cristão, é outra religião, é por isso que os liberais são tidos como criadores de outra religião nessa matéria sobretudo, porque não dá para continuar afirmando uma coisa e negando a outra, seria tentar abraçar o pacote dentro de uma parcialidade, diluindo a essência, aquilo que é essencial para a salvação dos pecadores, e aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, negar a ressurreição dos mortos e crer na ressurreição de Cristo é pura incoerência, é ilógico, é irracional, não é compatível com a fé, é uma contradição, e aí Paulo avança na sua argumentação do versículo 12 até o versículo de número 19, e eu chamo a sua atenção aqui, porque aqui Paulo, seguindo essa ordem, ele vai mostrar as consequências da negação da ressurreição física, e eu quero aqui listar pelo menos nove consequências dentro dessa prova racional de Paulo, dessa argumentação de Paulo, versículo de número 13 e versículo 16, e a primeira prova que nós vemos, portanto, dentro dessa argumentação é, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, preste atenção, preste atenção, caminhe comigo aqui, fique comigo aqui, eles estão dizendo o seguinte, nós cremos que Cristo ressuscitou, mas não cremos na ressurreição dos mortos, então o que Paulo vai usar na sua argumentação, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, olha o versículo de número 13 e 16, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, não dá para tentar manter uma coisa e negar a outra, aliás, Paulo quando está escrevendo a sua carta aos tessalonicenses, e diga-se de passagem aqui o convite, quarta-feira a gente vai encerrar a exposição da primeira carta aos tessalonicenses, no capítulo 4, quando Paulo está respondendo a pergunta que permeava a igreja de tessalônica, em que os crentes diziam o seguinte, e os nossos parentes que morreram antes da volta de Cristo, eles estão em prejuízo? Essa era uma pergunta que Paulo precisa responder, aí Paulo vai dizer assim, olha, nós não somos como os pagãos que não tem esperança, e aí Paulo vai usar justamente o argumento semelhante, aí você vai dizer o seguinte, olha, se cremos que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, logo, a ideia é, logo o que nos resta também é a ressurreição, porque a ressurreição de Cristo assegura também a ressurreição da igreja, agora, tentar afirmar uma coisa e negar a outra, Paulo vai dizer, não existe, isso não dá para manter essas verdades, em paralelo, segundo argumento, se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã, olha o versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé, de que adianta pregar, por que pregar, a pregação se torna algo vazio, um discurso, que não pode nos levar a lugar algum, fica como aquelas palestras motivacionais que a gente escuta, eu acho que é por isso que tem muita igreja que se reúne para trazer palestras motivacionais, talvez até para depois o sujeito sair cantando campeão, vencedor, né, porque irmãos, negar isso, não tem por que pregar, e por que? Porque o senhor havia prometido que a ressuscitaria no último dia, é isso que Paulo está anunciando, porque sem a ressurreição de Cristo não pode haver salvação, não tem por que pregar, pense irmãos, eu não averiguei, não olhei a fonte daquilo que circulou nesse dia que está circulando sobre os cristãos que morreram lá no Sri Lanka, num dia em que eles estavam reunidos, pelo que entendi, por conta da ressurreição, por conta da ressurreição dessa verdade gloriosa em que a igreja recebe a missão na tarefa de anunciar, é que cristãos vão, é que cristãos morrem pela causa de Cristo, e se portanto ele não ressuscitou, não tem por que pregar, porque essa pregação é vã, é inútil, é vazia, não faz sentido, terceiro, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é igualmente vã, assim como a pregação não serve para nada, a fé também, olha o versículo 14 e 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé, versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, não faz sentido, é uma fé que não exerce o seu papel na instrumentalidade de se apropriar do perdão de Deus, porque ela não não teve o seu nascimento como gestada no útero da pregação da palavra de Deus que fala da morte e também da ressurreição de Jesus, talvez seja por isso que muitas pessoas tem mais essa fé nesse âmbito mais temporal, em quarto lugar, se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são falsas testemunhas, veja o versículo 15, quando ele diz assim, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, eles seriam considerados farsantes, enganadores, homens que estavam ali, enfrentando a perseguição, a oposição, dispostos a morrer pelo evangelho, por aquilo que eles pregavam, e entretanto Paulo vai dizer, olha, são falsas testemunhas, em quinto lugar, se Cristo não ressuscitou, além de falsas testemunhas, os apóstolos estão contra Deus, olha o versículo de número 15 ainda, porque temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, é chamar Deus de mentiroso, Deus falou nas escrituras pelos profetas, que o seu filho haveria de ressurgir de entre os mortos, o fato aconteceu, e se essa verdade não tem comprovação histórica, eles estão dizendo, então os apóstolos estão contra Deus, porque estão mentindo, falando que Deus fez uma coisa, enquanto que na verdade ele não fez isso, sexto, se Cristo não ressuscitou, então não há expectativa quanto ao futuro, versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, imagine, as pessoas que pedem os seus entes queridos, cristãos, e de repente alguém diz, não, isso aí não é bem assim, não existe isso, acabou, a única certeza que se tem é da morte, morreu, acabou, nasceu, cresceu e morreu, e alguns nem crescem, né, morrem cedo demais, futuro é incerto, a única certeza, como alguns falam, vocês já ouviram, certamente conversando, a única certeza que temos é da morte, ah, isso nós sabemos, ah, nós não somos ingênuos de achar que ela não existe, aliás, nós já experimentamos em alguma medida, do seu modo hostil, como ela chega, mas nós cremos igualmente na ressurreição de Jesus, louvado seja Deus, se Cristo não ressuscitou, então estamos perdidos, do versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados, não há salvação, ainda continua perdido, número 8, se Cristo não ressuscitou, os que morreram, crendo em Cristo, pereceram, o que aconteceu, então, com esses irmãos? Não valeu nada, essa decisão que eles tomaram, para quê? para abraçar uma verdade, que só ia até o túmulo, e acabou, e nada mais, é isso mesmo, que é a vida? Resume-se a isso? Perderam o tempo? Paulo está apelando para a razão dessas pessoas, para mostrar para elas o quão incoerente é o que elas estão asseverando por conta de um ruído que está dentro da igreja, por conta de falsos mestres que estão dentro da igreja, tentando influenciar a igreja, se você quer entender isso, nós não temos a precisão, mas o versículo de número 12 se dá conta do que está acontecendo, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, gente que está ali exercendo o papel docente, que está causando uma confusão na cabeça do povo, que não conseguiu fazer a amarração, que não conseguiu perceber a coerência, mas em nono lugar, se Cristo não ressuscitou então os crentes da era presente, daquele momento e da era presente estão numa situação de infelicidade, eu volto ao versículo 19 que nós já lemos, se a vossa, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, os mais infelizes de todos os homens, mas de repente irmãos, irmãs, Paulo avança e ele chega agora depois de fazer essa argumentação, depois de apelar a razão, depois de trazer a comprovação escriturística, histórica e argumentando com vigor, com graça, fazendo com que os seus ouvintes, os seus leitores entendessem essa verdade, ele chega numa força no versículo 20 e diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, de sorte que a ressurreição é o fundamento da esperança do crente, da esperança do crente, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança, daquilo que nós aguardamos e que em alguma medida nós já experimentamos, nossa esperança irmãos, está ancorada, está apoiada na verdade da morte de Cristo e da ressurreição de Jesus e nós temos provas suficientes para alentar o nosso coração e fortalecer a nossa confiança nesse mundo tenebroso, nesses dias difíceis, é de uma verdade como essa em que Paulo escrevendo a sua segunda carta aos coríntios no capítulo 5 ele diz olha se esse tabernáculo terrestre se desfizer nós temos um tabernáculo eterno feito não por mãos humanas mas pelas mãos de Deus e sabe meus irmãos o tabernáculo está se desfazendo ah, está se desfazendo ô minha irmãzinha você que às vezes procura os médicos os especialistas em estética para puxar uma coisinha aqui puxar outra ali o tabernáculo está se desfazendo dá uma esticadinha ali uma esticadinha ali mais as forças vão se esvaindo daqui a pouco os pés os passos vão ó e daqui a pouco tomba mesmo e se a verdade da ressurreição não faz parte da sua vida você é infeliz você não compreendeu ainda a beleza do evangelho você não desfruta ainda dessa glória celeste que já nos é apresentada para experimentar experimentarmos aqui e agora Cristo ressuscitou e porque ele ressuscitou ele é a garantia da nossa ressurreição também ele é as primícias ele é o primeiro que vem para assegurar que todos aqueles que nele creem serão igualmente ressuscitados se forem tombados pela morte preste atenção se forem tombados pela morte porque pode ser que com a volta de Cristo alguns de nós e talvez todos nós ainda estejamos com vida e então passaremos pelo processo de transformação não mas quer morramos quer vivamos somos do Senhor porque ele ressuscitou a uma mulher que estava à beira do túmulo chorosa ele disse assim não chores porque ele ressuscitou ele continua consolando o coração de mulheres que choram porque ele ressuscitou e está vivo ele continua alcançando a mente os corações daqueles que são atribulados e trazendo a uma palavra de consolo não chores ele continua enxugando as nossas lágrimas ele continua alentando o nosso coração é porque ele ressuscitou que ele chegou para os discípulos que estavam trancafiados amedrontados e diz pai seja convosco porque ele ressuscitou ele se dirige àqueles que tem medo e diz pai seja contigo meu filho é porque ele ressuscitou que ele chega para aqueles que não tem coragem de aparecer nas ruas naquele momento da ressurreição e ele diz não tem mais não tem mais é porque Jesus ressuscitou que ele fala contigo não tenha medo não desista não se curve diante das coisas que aparecem para amedrontá-lo não tem mais é porque ele ressuscitou irmãos e irmãs que há uns homens que desanimados liderados por Pedro foram pescar sem ânimo mesmo já tendo encontrado com ele aqui e ali acolá e então depois de uma noite inteira sem apanhar nada é porque ele ressuscitou ele estava lá na praia com a fogueirinha e de madrugada e de madrugada ele se dirige aos seus discípulos e diz tem alguma coisa aí para comer e de repente um deles reconhece que é o senhor que está na praia à beira da fogueirinha aqueles que passaram a noite toda no relento ao frio agora ele ressuscitou e tem uma fogueirinha para aquecer a alma o corpo daqueles que estão assolados pela frieza da noite é porque ele ressuscitou que ele come peixe assado e pão com os discípulos lá na praia e eles se calam e eles são alimentados são revigorados com a voz e a presença do Cristo ressurreto tantas vezes nós estamos desanimados irmãos outras vezes encontramos outros e de repente a graça abraça essas pessoas e abraça todos nós e aquece o nosso coração de novo e nós somos encorajados a seguir adiante ele ressuscitou de entre os mortos agora eu preciso finalizar e quero finalizar com o texto de Paulo também sobre a doutrina da ressurreição que está em sua carta aos romanos e eu queria que você abrisse porque com esse texto nós encerraremos carta do apóstolo Paulo aos romanos capítulo 10 versículo 9 porque eu quero que você preste muita atenção no que você ouviu aqui nessa noite no que você leu o que você ouviu sendo cantado que você ouviu sendo lido nas escrituras sendo as escrituras expostas nessa noite está escrito assim no versículo de número 9 se com a tua boca confessarem Jesus como Senhor e em teu coração não creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo não há salvação sem crer na bendita verdade da ressurreição de Jesus se você se você está aqui nessa noite tem vínculo com a instituição talvez seja até membro dessa igreja mas se em teu coração você não recebeu Cristo como Senhor se em teu coração você não crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos você ainda não é salvo mas o contrário também é verdadeiro se você o recebeu confessou que Jesus é Senhor se você creu no seu coração que Deus o recobrou dentre os mortos você é salvo e não pense não pense nenhuma pessoa que embora tenha religiosidade negue essa verdade não pode ser chamada de cristão nenhuma porque essa é uma condição central inegociável se você creu se ela não faz parte das suas convicções você é um salvo se até então não fazia parte hoje é o dia em que Deus desafia o teu coração a receber Jesus como Senhor o Jesus que venceu a morte que está vivo e que vai voltar para nos levar para o céu de glória eu convido você a ficar de pé sabe o que é mais importante num momento como esse não é com a quantidade de informação que você voltará para a sua casa é com a decisão que você tomará com as informações que você recebeu é isso que vai fazer a diferença na tua vida é isso que vai mudar a sua história bendito Deus que esta boa semente do evangelho caia nessa noite num terreno preparado por ti mesmo para que produza muitos frutos a cem a sessenta a cem por um que redunde em glória para o teu nome do teu filho e da pessoa bendita do Espírito Santo que possa trazer alento refrigério e fortalecimento para a igreja do Senhor e que nessa noite haja salvação nessa casa decisão pelo Senhor Jesus com essa verdade bendita de que ele morreu é verdade lá na cruz do calvário foi sepultado também é verdade mas igualmente é verdade que ele ressuscitou de entre os mortos e está vivo assentado à direita do Senhor Deus de onde virá é a nossa oração o evangelho que recebemos é o evangelho que nos esforçamos para anunciar a igreja do Senhor e o fazemos com expectativa e com esperança de que as pessoas vão de se quedar diante de ti e te adorar ao Senhor na beleza da tua santidade e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós e permaneçam conosco igreja de Deus aqui reunida e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra agora e sempre amém